Conversa com o meu povo Operários da Hora Certa Nos dias que ocorrem, se conseguíssemos catalogar todas as propostas apresentadas pelos diversos segmentos da campanha eleitoral seria possível descrever quase um novo paraíso terrestre dada a aparente perfeição de todas as realizações prometidas Muitos candidatos oferecem serviços de todos os tipos como se fossem competentes em todas as áreas que vão do saneamento básico às estradas e novos aeroportos hidrovias, hospitais, escolas e revolucionários programas de educação E nosso povo sonha de novo aguardando a realização de projetos que se repetem para posteriores decepções diante da irresponsabilidade e da corrupção É claro que existem passos dados com crescimento em várias áreas da vida em nosso país Reconhecê-lo é condição para olhar para a frente e para o alto desejando que direitos fundamentais Sejam considerados e transformados em ações concretas Temos a lamentar o fato de muitas das promessas serem guardadas às sete chaves ou apenas esquecidas A competência corre o risco de ser relegada às próximas propostas daqui a alguns anos quando ocorrerem novas eleições É de bom alvitre que os eleitores, todos nós tenhamos olhos e ouvidos nas promessas considerando-as dentro de um quadro bem realista no qual entram as possibilidades reais das pessoas e dos recursos existentes em todos os níveis Que capacidades reais possuem aquelas pessoas que nos garantem benefícios que ultrapassam sua competência? Será verdade, por exemplo que um membro de qualquer nível do poder legislativo possa assegurar quilômetros de estradas novas vagas de hospitais influência no poder judiciário? Que condições têm os candidatos ou candidatas para enfrentar os debates legislativos aportar contribuições efetivas e fiscalizar as ações do poder executivo? Basta apenas que se apresentem como membros de organizações de base na sociedade nas quais exerceram certamente um papel significativo? São perguntas que dizem respeito à preparação capacitação e disposição para o trabalho Perguntas que ficam à nossa disposição para refletir seriamente Nosso Senhor na parábola do bom pastor distingue no serviço do rebanho Os pastores e os mercenários Estes, os mercenários são assalariados sabem fazer os trabalhos mas não tem a ligação visceral com o rebanho própria do pastor que é capaz de dar a vida pela greia No pastor vida e trabalho se identificam pois ocupa seu tempo e as forças do seu coração com as necessidades do rebanho Trabalha porque ama Aqui se encontra um ponto decisivo para a sociedade Uma boa dose de idealismo faz muito bem ao nosso tempo de forma a dar sentido às atividades das pessoas O mundo em que as pessoas só possuem direitos e nenhum dever onde tudo funciona apenas na base da reivindicação torna as pessoas frias e implacáveis umas com as outras espalha-se espalha-se a desconfiança falta alma e a sociedade se embrutece terrivelmente Vale a lei do mais forte busca-se o caminho para destruir os adversários transformados em inimigos Os frutos de uma era de homens e mulheres desse naipe já se fazem sentir E os cristãos estão presentes neste mundo cabendo-lhes a responsabilidade de ser diferentes para melhor O servo de Deus Cardeal François Xavier Ingou em Vantuan cujo processo de beatificação está adiantado em Roma com o qual tive o privilégio de desfrutar bonita amizade pregou um retiro na cúria romana convidado pelo Papa São João Paulo II no ano 2000 Naquela ocasião afirmou admirar Jesus pelos seus defeitos Todos estes são na realidade qualidades Mas vamos a um desses defeitos Dizia Vantuan que Jesus é um péssimo administrador Segundo a narrativa do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 que é proclamado amanhã nas missas dominicais em nossa igreja É a parábola dos trabalhadores da vinha Os vários operários tendo trabalhado oito ou uma hora receberam o mesmo salário Não afirma a administração que funcione assim É que Jesus com a parábola que conta mostra que ele vê o mundo de forma diferente e propõe novos critérios a serem aproveitados inclusive em nosso tempo Para o Senhor a preferência vai para os últimos e pequenos desprezados por todos O mundo que só olha para os mais sofridores em espasmos eleitorais não pode dar certo Quantos dos nossos bravos candidatos estão dispostos a arregaçar as mangas e ir às periferias geográficas e existenciais de nosso país? Quais são os verdadeiros interesses subjacentes aos projetos políticos dos partidos em disputa? Quanto dinheiro se esconde atrás das candidaturas apresentadas à decisão dos eleitores faz-se necessário exercitar um sadio discernimento para distinguir no simples dizer do povo o milho do feijão e assim decidir corretamente entretanto não se trata apenas das funções públicas em jogo no processo eleitoral o convite do dono da vinha vale para todos a parábola do evangelho abre os nossos olhos para a imensa vinha do senhor e a multidão de pessoas homens e mulheres que ele chama e envia para trabalhar nela a vinha ensina João Paulo II é um mundo inteiro que deve ser transformado segundo o plano de Deus em ordem ao advento definitivo do reino de Deus ao sair pelas nove da manhã viu outros que estavam ociosos e disse-lhes e de vós também para a minha vinha o convite do senhor Jesus e de vós também para a minha vinha continua desde esse longínquo dia a fazer-se sentir ao longo da história dirige-se a todo homem que vem a este mundo a igreja numa renovada efusão do espírito de Pentecostes amadureceu uma consciência mais viva da sua natureza missionária e ouviu de novo a voz do seu senhor que a envia ao mundo como sacramento universal de salvação o chamado não diz respeito apenas aos pastores aos sacerdotes aos religiosos e religiosas mas estende-se a todos os fiéis leigos também eles são pessoalmente chamados pelo senhor de quem recebe uma missão para a igreja e para o mundo também você que me acompanha agora lembra-o São Gregório Magno que ao pregar ao povo comentava assim a parábola dos trabalhadores da vinha considerai o vosso modo de viver caríssimos irmãos e vede se já sois trabalhadores do senhor cada qual avalie o que faz e veja se trabalha na vinha do senhor cada cristão na hora da vida em que se encontre de a sua resposta positiva permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós nos aproximamos da grande festa sírio de nazaré 2014 todos os nossos olhares e os nossos sentimentos se voltam para a realização do sírio a devoção mariana que está no coração do povo paraense se expressa de uma forma magnífica durante esse período cumprimento todas as instituições e espaços que são visitados durante esse período por esta presença impressionante da imagem peregrina de nossa senhora de nazaré que percorre tantos lugares durante estes dias até devemos pedir desculpas a pessoas que nos pediram e que encaminharam a diretoria do sírio as suas solicitações porque apenas por questão de tempo mesmo nem é possível ir a todos os lugares que tem requisitado insistentemente esta visita da imagem peregrina e posso assegurar-lhes aquelas caminhadas peregrinações ou pequenos sírios que nós fazemos e eu vou a vários destes eventos tem sido uma oportunidade privilegiada de evangelização de formação de diálogo com as pessoas as portas das casas se abrem as pessoas participam das peregrinações do sírio e assim nós temos a grande alegria de fazer uma preparação através da qual mais de 100 mil famílias ano passado chegamos a 120 mil são visitadas durante esse período nós vamos às prisões vamos aos hospitais as escolas repartições públicas casas comerciais todos os lugares que se preparam e acolhem para esta visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e nós vivemos de forma muito especial uma intenção neste período sabemos que o mundo todo anda machucado machucado pela violência machucado por situações políticas terríveis então nós precisamos pedir e pedir confiantemente e pedir muito nas intenções do nosso mundo para que o Espírito Santo conduza pessoas e instituições no caminho da paz queremos rezar nessas intenções queremos pedir pelas nossas famílias e a Igreja Católica terá dentro de alguns dias uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos convocada pelo Papa Francisco que vai se encontrar em Roma para analisar os grandes desafios ligados à família em nosso tempo é outra intenção de oração e neste ano nós escolhemos como tema do sírio um pedido que está numa canção do Padre Zezinho ensina teu povo a rezar Nossa Senhora é mestra da oração Nossa Senhora ela pode ensinar-nos tomando-nos pelas mãos a rezar e quem está fazendo as peregrinações do sírio deve estar acompanhando em cada um dos encontros uma parte do Pai Nosso que beleza é um contato cotidiano profundo sério com a palavra de Deus que nós estamos oferecendo através das peregrinações do sírio eu faço a imagem de Nossa Senhora como aquela professora que todos nós tivemos quando crianças que nos conduzia nas primeiras letras e nos ensinava as coisas bonitas da vida as realidades da nossa fé são ensinadas por esta presença mariana tão importante uma pergunta que me chegou a respeito da assunção de Nossa Senhora veio do senhor Raimundo Arruda filho que de vez em quando manda perguntas a respeito de assuntos da vida da igreja e ele faz a pergunta a respeito da assunção de Nossa Senhora como ela poderia ter entrado no céu em carne e ele cita 1 Coríntios capítulo 15 versículo 50 que carne humana não pode herdar no reino de Deus não pode entrar no reino de Deus sendo uma assunção em corpo e alma deveria ser um acontecimento extraordinário faz uma série de perguntas chegando porque esta verdade só se manifestou em 1950 como dogma de fé pelo Papa Pio XII antes de 1950 o mundo cristão cria nisto Pio XII foi inspirado pelo Espírito Santo para afirmar isto ou foi simplesmente para marcar o seu pontificado Sr. Raimundo eu agradeço muito a sua pergunta porque ela contribui para responder questões também a muitas outras pessoas um dogma de fé não é uma afirmação ou exagerar o Papa acordou com uma inspiração então agora ele vai fazer aquela afirmação uma declaração de um dogma não é assim os poucos dogmas de fé que foram declarados por concílios e por pontífices eles o foram a partir de uma reflexão séria que amadureceu no correr da história a assunção de Nossa Senhora é proclamada por escritores desde o início da igreja já no século segundo da igreja e no século terceiro nós já temos escritores que acenavam ao fato da assunção de Nossa Senhora é uma convicção que foi crescendo no meio dos cristãos prudentemente a igreja nunca faz uma declaração como dogma de fé a ser aceito por todos os cristãos a não ser quando esta verdade é analisada por tantas pessoas por teólogos e se reflete e se vê o fundamento da escritura e se vê aquilo que a igreja professa Nosso Senhor disse que o Espírito Santo acompanharia a igreja iria explicar todas as coisas então no correr da história da igreja ela toma consciência das verdades das consequências daquelas verdades fundamentais que estão na Sagrada Escritura no século XIX aconteceu a proclamação do dogma da Imaculada Conceição havia uma verdadeira pressão do povo de Deus durante séculos para que essa verdade fosse reconhecida claramente para todos os cristãos só que a igreja prudentemente passou muito tempo refletindo rezando estudando antes de fazer essa proclamação do dogma quando houve a proclamação do dogma da infalibilidade papal também no final do século XIX não foi uma invenção até porque o Papa não é infalível enquanto pessoa humana o Papa como você que me acompanha agora do mesmo jeito que eu também o Papa é pecador ele precisa também do perdão de Deus ele precisa do sacramento da penitência quando a igreja proclama que Nossa Senhora foi assunto ao céu em corpo e alma a igreja se liga a todos os privilégios aqui o Senhor acena que Nossa Senhora também foi salva é verdade é verdade em previsão dos méritos de Cristo em previsão dos méritos de Cristo e por causa dos méritos de Cristo porque Nossa Senhora é criatura como todos nós ela é redimida o que a igreja tomou consciência de que ela é redimida com privilégio especial já gerada concebida sem a marca do pecado original por causa da missão que Nossa Senhora recebeu no plano da salvação portanto em consequência desta realidade desde os primeiros séculos o Senhor Raimundo até diz assim mas como é que Pedro, Tiago e João não deixaram nada escrito a respeito disso o Evangelho de São João diz que se tudo aquilo que Nosso Senhor fez tivéssemos que escrever nem o mundo inteiro caberia todos os livros que seriam necessários a igreja tem consciência de que a formulação da fé aconteceu progressivamente os fundamentos estão na Sagrada Escritura o fato de Nossa Senhora ter sido preservada em corpo e alma ter preservada do pecado o fato da Escritura dizer que Jesus é primícia dessa nova criação levou a igreja a esta convicção de que o primeiro fruto é exatamente aquela que foi preservada de toda a mancha do pecado original e portanto ela passa na frente como um sinal glorioso como o Apocalipse fala da igreja e se aplica também a Nossa Senhora este sinal colocado para a nossa caminhada para a nossa fidelidade a Nosso Senhor observa também que quando se fala corpo e alma não significa que lá no céu nós teremos o corpo igualzinho a este aqui é corpo glorioso o Senhor já viu quando Jesus apareceu depois da ressurreição ele passou pelas portas fechadas este corpo exceto o de Maria e de Jesus este corpo ele vai ser corrompido na sepultura o que aconteceu com Jesus e depois com Nossa Senhora pela graça que lhe foi concedida pelo seu próprio filho nós passaremos um caminho diferente no entanto nós seremos nós mesmos na eternidade e teremos então esse corpo glorioso é assim que nós esperamos temos a certeza pela fé que nós professamos a todos meu abraço é minha bênção e desejo que vivam bem o final de semana abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto